Hahahaha Eu estou um bilheteiro louco, você vai entender Hahahaha Ainda bem que minha bunda é magra Minha bunda é magra Minha bunda é bem Rapazinho do tempo O transportador 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 Sem carregagem Carruceria pequena E articulada Eu falei várias e várias coisas Que eu não estou a pavor Da maquina articulada Mas Quando se fala em economia É essencial A gente está Não é decidido a palavra Abrindo as portas Para tentar uma coisa diferente No caso aqui Eu vou tentar fazer uma máquina articulada Diferencial e direcional Dá muito trabalho para fazer Tá bom E aí E aí